E aí galerinha do canal e também aqui das minhas redes sociais, dividi uma coisa pra vocês Gente, tô montando o meu estúdio, tá ficando lindo As lâmpadas chegaram hoje, né, são esses guarda-chuvas, uma espécie aqui de Spotlight Tirando aí o recesso de trabalho pra poder montar o estúdio Ó, lâmpadas profissionais, vamos ter uns LEDs também que mudam de cor A Ring Light aqui, tá ficando muito lindo Microfone profissional, minha câmera GoPro Ó, temos aqui uma geladeirinha pra tomar uma água Gente, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, imagina Quantos espaços nós vamos poder usar aqui pra fazer nossos vídeos E claro, a melhor tecnologia do canal são vocês, alunos, e eu, professor Tchau 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 Tchau